O ensino de física, por tal do qual, um físico que é um cientista, um professor, um ensaísta e que, portanto, as pessoas que as pessoas como disse, por ter alguns minutos, com certeza o Conselho de Calderão, independentemente, o professor do trabalho científico, o trabalho do jovem e do diretor de apoio. Eu lembro, evidentemente, que uma das coisas interessantes que o Bambi está aqui, há o que eu disse, evidentemente, uma das coisas que eu tinha pedido, eu vou ter que seguir o diretor da Universidade de Clíbera, que eu tive a oportunidade de visitar, justamente, com a Cidade de Aduroel, ao contrário. Mas, com certeza, eu vou ter que ir para o ouvir, justamente, falar sobre o ensino de física, o diálogo ao ritual, e, portanto, deixe-me o professor do Bambi. Muito obrigado. Estou só... Estão a ouvir, não é? Deixa eu falar assim, não me avergulhar. É que eu vejo tantas colúnias. Não sei se a intensidade do sonho é proporcional ou também da colúnia. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado à Casa das Ciências, ao meu amigo também, José Francisco Rodrigues, pelo convite e pela introdução. O título é Ensino de Física, algo sobre o qual eu devo saber qualquer coisa, mas que já ando a praticar este título há mais de três décadas. Ou antes, há mais do que isso, em várias qualidades, quero que como aluno, quero que como professor, vou perceber alguma coisa, entretanto, se eu não aprendi alguma coisa sobre o ensino de física, então, há uma coisa que está errado comigo. E acrescentei do real ao virtual, eu acho que no programa foi distribuído a errata, do virtual ao real, porque atualmente a confusão é tanta, que já não distingue o real do virtual, mas eu, mesmo sem pedir, aqui eu vou, emendei rapidamente aqui o título, e mesmo sem pedir, aqui o nosso colaborador que escreveu o título, ele escreveu o real com maiúscula, não foi repedido, foi mesmo ele, acha que o real é com maiúscula, e eu estou de acordo com ele, o real é com maiúscula. Mas, o fundamental no ensino da física é que o real seja com maiúscula. A física parte da descrição do real, faz conceptualizações, extrai traços fundamentais a partir do real, ao fazer isso, entra, com a ajuda da matemática, entra em descrições, que são, de algum modo, retratos simplificados, o tão real que é complexo. Isso consegue-se fazer hoje, através dos computadores, é um tema que nos congrega hoje, consegue-se fazer através dos computadores, o computador tem sido novo, que apareceu destes 30 anos, desde que eu aprendo o ensino. assistimos todos a um tempo em que surgiu um instrumento novo. Tal como o Galileu apareceu num tempo em que havia um instrumento novo, ele se serviu dele, nós aparecemos num tempo em que surgiu um instrumento novo, e é a nossa obrigação servirmos dele para experimentar, para ver como é, para ver se funciona, para experimentar na ciência e para experimentar no ensino da ciência. E o computador permite-nos fazer essa passagem do real ao virtual. Naturalmente, o computador é virtual, mas dá-nos o virtual, mas é sempre um retrato o mais fiel possível. E com melhores computadores, e com melhores modalizações, nós conseguimos que a ligação entre o real e o virtual seja cada vez mais tenue, a ponto, a ponto de, hoje, já confundirmos tudo. A certa altura, nós conseguimos simulações que são tão boas, eu não digo melhores, que a realidade. Um exemplo, é os filmes que a Hollywood nos manda. O filme Avatar, por acaso foi feito por um realizador, James Cameron, que é formado em Física, teve a ajuda de cientistas físicos, biólogos, físicos, químicos, biólogos, para a criação de ambientes virtuais. E se viram aquelas paisagens daquela lua, habitada por aquele povo, aquelas plantas não existem, mas podiam muito bem existir, está muito bem feito. É como se fosse uma evolução da Arvideniana, feita no outro lado, do universo. E, portanto, aquilo é puramente virtual. No entanto, é feito com cientistas, com orientação de cientistas. Portanto, é um virtual, de algum modo, que pode ser um real possível, um real alternativo. Então, o virtual tem esta particularidade. O real tem esta particularidade. Nós podemos descrever o nosso mundo, e podemos descrever outros mundos, mundos apenas imaginados, e podemos colocar questões que se estão a ser de natureza filosófica. Por exemplo, o que é que o nosso mundo é como é. E entramos naquela velha discussão do Voltaire, se vivemos no melhor dos mundos possíveis, se há alternativas ao nosso mundo. E há teorias engraçadíssimas, filosóficas, que se podem discutir. Por exemplo, o princípio antrópico, que diz que o mundo é como é, porque se não fosse como é, não estamos cá para o ver. Os físicos não gostam deste tipo de explicações, porque remetem para finalidades e não para causas. Os físicos gostam de explicar a partir de primeiros princípios, e não a partir de últimos princípios. Os últimos princípios são a mal. A partir de destino. Portanto, eu vou fazer uma incursão breve pela história da ciência, da física, da minha ciência, começando precisamente com o Galileu, até porque me ofereceram o livro do Galileu, publicado pela Fundação Wolbenkamp, que só publica bons livros. E, portanto, o Galileu está aqui, o mensageiro dos Deuses, o mensageiro das estrelas, está aqui, o mensageiro das estrelas. O Galileu foi o primeiro a pegar nas duas lentes, que formavam um lunete a olhar para o céu, mas ele antes de olhar para o céu, olhou para a Terra. Antes de olhar para o céu, olhou para a Terra. E, então, o... Vamos avançar já para a história do Galileu. Olhando para a Terra, antes de olhar para o céu, ele escreveu... A filosofia está escrita neste grande livro, O Universo. Está escrita na linguagem da matemática, e os seus critérios são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Isto apareceu num livro chamado Will Sagittarius, ou seja, e há uma frase que marca a Revolução Científica. Se calhar a Revolução Científica já é esta frase. Nós podemos descrever o mundo de uma maneira simples e elegante através da matemática. As coisas, quando caem, não caem de qualquer maneira. Caem segundo minhas retas. Ou, se lançarmos, caem segundo parábolas. E não caem de qualquer maneira. Caem, uma das minhas leis, a primeira lei matemática, a primeira lei com base matemática, e hoje todas as leis físicas têm base matemática, a primeira lei com base matemática, formada de modo claro, foi que os objetos caem na razão direta do quadrado dos tempos. As instâncias são descritas por uma lei matemática simples ao quadrado dos tempos. E esta é uma descrição apenas. Não é ainda uma explicação no sentido em que ele não invoca ainda a força. O Newton depois vai fazer isso e vai dizer qual é que a força que puxa o corpo para a Terra vai levar a este resultado. O Galileu, como eu disse, olhou também para o céu. Mas no céu ele não conseguiu matematizá-lo. Apenas fez uma descrição mais qualitativa que quantitativa. Era a primeira visão e a primeira visão era qualitativa. um contemporâneo dele com quem ele trocou cartas mas que ele não chegou a conhecer pessoalmente. Kepler, esse sim, matematizou o céu. E a ciência, então, do século XVII atinge a sua coroa de glória quando o Newton, sempre com matemática, consegue juntar a física do céu, a física da Terra que o Galileu tinha visto, a física do céu que o Kepler tinha visto, ambos de uma maneira matemática, lei da queda dos graves para a Terra, leis do movimento planetário de Kepler para os céus e faz uma descrição universal de base matemática que nos permite fazer previsões. Esse é um dos grandes poderes da ciência. Por que é que a ciência é importante? Por que é que a ciência se tornou tão poderosa? Por que a ciência consegue fazer previsões? E os computadores e os computadores de posse das leis da física conseguem fazer previsões. Muitas leis da física têm expressão matemática e nós, com os computadores, conseguimos e é uma coisa que nós ensinamos aos alunos, eu sou professor de física computacional, ensinar as leis da física e aos computadores. Para eles poderem fazer previsões mais rápidas do que nós fazemos e melhores. E os computadores são excelentes nisso e são cada vez mais excelentes. À medida que o poder de cálculo tem evoluído, nós podemos fazer previsões cada vez a mais longo prazo. Se querem um exemplo, o tempo meteorológico. O tempo meteorológico, nós para sabermos o tempo que faz amanhã, o tempo faz daqui a dois dias, nós conseguimos já com uma grande confiança fazer esse tipo de previsões porque existem supercomputadores que permitem calcular o movimento de massas de ar de acordo com leis que são leis da mecânica dos fluidos. No fundo, baseadas na velha, mas sempre atual, mecânica do Galileu, do Kepler e do Newton. Portanto, os computadores avançamos. Que são recursos que o Galileu, nem o Kepler, nem o Newton tinham, mas que hoje nos permitem de algum modo pôr em prática e compreender melhor essa física que é velha mas é sempre nova. Ora, vamos ver como. Um dos problemas clássicos é qual é a pedra que chega primeiro ao chão, a pedra grande ou a pedra pequena. o Aristóteles tinha dito que era a pedra maior. Os objetos mais pesados chegam primeiro ao chão. O Aristóteles tinha razão, obviamente, podem fazer experiências. Se duvidam do Aristóteles, podem fazer experiências. É só deixar cair uma pedra grande que há coisas que há por aí. Não atirem a ninguém, deixem só cair. A experiência pode ser perigosa para os turistas ali feitas acima do torno, do torno de pisa. Mas, de facto, a pedra grande cai primeiro. O que o Galileu acrescenta ao ponto de Aristóteles é o seguinte. É que a diferença é pequena. E a diferença não é importante. Quer dizer, se conseguimos abstrair a resistência do ar, é exatamente ao mesmo tempo. Ele não podia fazer a experiência. não tinha meios tecnológicos para fazer a experiência. Ele não podia ir à Lua onde não há ar. Mas já se foi à Lua onde não há ar, acharam que ganhou um martelo e uma pena e, em homenagem ao Galileu, verificaram, há vídeos disso no YouTube, que chegam exatamente ao mesmo tempo. É uma coisa espantosa. Um martelo e uma pena. Exatamente ao mesmo tempo. Escutaria o nosso senso comum porque vivemos num planeta que tem ar. Mas o Galileu diz assim, se esquecermos o ar, ele consegue fazer aquilo que é fundamental na ciência, que é ver o essencial, distinguir do acessório. Hoje podemos fazer isso no computador. Ele teve de usar a força do pensamento para abstrair, tirar o ar, chegar ao mesmo tempo. Nós podemos ligar e tirar o ar numa simulação. Então o poder das simulações é, de algum modo, um auxiliar da imaginação. A nossa imaginação pode ser limitada. A dos físicos é naturalmente mais limitada que a dos ficcionistas, dos artistas. Mas o computador permite, é um auxiliar poderoso da imaginação. Vamos experimentar. Experimentar agora no sentido, entre aspas, não no sentido de estar no reino do virtual, no reino do real, mas no reino do virtual. Vamos experimentar como é que é? Pondo o ar ou não pondo o ar? E é muito fácil. É só carregar um botão. Tirar o ar é só carregar um botão. Ao contrário de uma experiência real que também podemos fazer numa escola e deve-se fazer. Pegar um tubo de vaca, tirar o ar, demorar um bocadinho e atirar o ar. No computador é só carregar um botão. Tira-se o ar. Portanto, temos um controle de variáveis imediato. E isso ajuda, ajuda a compreender os conceitos, a compreender a razão de Galileu. E a admirar a sua capacidade de abstração. A sua capacidade de abstração. não dispondo, não dispondo, digamos, desses meios tecnólogos modernos, hoje podemos ver a queda dos graves com um objeto destes. Eu não vou fazer aqui a experiência só porque isto agora não é uma aula de laboratório aqui. Mas todas as aulas podem ser de laboratório. E esta também pode. Portanto, posso deixar cair qualquer coisa, ligo aqui o modo vídeo, ponho uma régua por trás, ponho por onde entrar a funcionar e meço exatamente e verifico aqui. Ele não tinha essa possibilidade. Até porque no nosso planeta os objetos caem para a nossa noção do tempo, para a nossa percepção, caem muito rápido. Aquela pequena diferença que ele falava do sino da Torre de Pisa, ele não fez a experiência do sino da Torre de Pisa, é uma lenda. Mas é uma diferença relativamente pequena. Pode-se ver no computador. É um inciso que eu dou aos alunos. Simulem. Vão ver à altura da Torre de Pisa, vejam, façam o problema realista e vejam qual é a diferença entre uma pedra grande e uma pedra pequena e o vento de faca é uma fração pequena de tempo. Mas Galileu arranjou uma maneira de estudar o problema da queda dos graves ao ralentir. Ele não podia fazer o filme, passar o filme em cabra lenta, não tinha essa tecnologia, nem tinha o computador para cibular e passar aquilo à velocidade que ele quer. Mas o que ele podia fazer é inventar um dispositivo que, de algum modo, controlasse a gravidade. Aqui não se trata já de desligar a presença do ar, que ele não pode. Não podia, não havia bombas mecânicas para fazer isso na época, só vem depois, no tempo, no Boyle e outros. Mas ele, o que faz é, isto é extraordinário, é extremamente simples, mas é extraordinário. As coisas mais extraordinárias são as mais simples. Ele serve-se o plano inclinado. E diz assim, eu vou deixar cair a pedra não na vertical, mas ao longo de uma rampa e eu dou a inclinação que eu quero à rampa. Se eu puser a rampa na vertical, tenho a torre. Se eu tenho a rampa no horizonte,